Maravilhosa boa tarde pessoal, maravilhosa tarde. Uma bela tarde pessoal, como vocês estão, seguidores da receita dos Berkele? Vocês podem ver que hoje o cenário está diferente, eu estou sempre ali perto do fogão postando receita, eu já postei de tudo, comida de cachorro, adubo para planta, hoje eu vou fazer uma coisa para deixar sua casa cheirosa, atrair prosperidade, coisas positivas, tirar tudo aquele, como posso dizer filho? Energia negativa parada na sua casa pessoal. Isso, porque eu acho que a gente pode postar de tudo, eu ensino receita, mas eu já fiz uma vez aqui em casa, é muito gostoso, não tem nada a ver com religião, Se você não curte, faz pelo menos que vai deixar o cheiro da sua casa incrível. Às vezes você vai num salão, num spa, você sente um cheirinho gostoso, você pode achar que é uma coisa muito cara, e às vezes é uma coisa muito simples, como a que a gente vai fazer hoje. Para essa receita, a gente só vai usar coisa top, coisa antiga, que traz muita coisa boa, o sal, o sal faz uma limpeza absurda num ambiente, né filho? Ambiente, nas pessoas, canela também é prosperidade, folha de louro também é prosperidade e boa fortuna. A gente vai usar folha de louro, que é aromática, a gente vai usar o cravo da Índia também, que dá um cheirinho, e essa canela. Gente, a canela é um dos alimentos mais antigos que existem, ela é tão potente que antigamente, no Egito Antigo, as pessoas pagavam imposto, pagavam dívida, negociação com canela, até dote era oferecido em troca de canela. Para a gente ver o poder da canela, mas vai hoje pagar um bote com canela, haja canela. Mas vamos lá para a nossa... Já aproveita que você está aqui, que a gente vai começar essa receitinha espiritual, já deixa o seu like, para o YouTube entender que vocês estão gostando e compartilhar com mais pessoas. Vale muito a pena você compartilhar com seus amigos, é fácil de fazer e vai dar uma mudança aí no seu ambiente. Pode ser no seu ambiente de trabalho também, né filho? Depende onde você trabalha, né pessoal? É, você pode fazer no seu ambiente de trabalho sim, na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sua avó. Elas vão entender muito mais. Eu começo assim, olha, eu vou colocar um... tem que ser um pote de vidro. Eu começo colocando o fundo desse pote de folha de louro. Folha de louro. E o que eu vou fazer por cima? Vou colocar duas colheres de sopa de sal. Você pode utilizar para estar sempre em número ímpar, tá? Tudo que você for colocar de folha, é o melhor número que você pode usar. É, meu filho entende bastante dessas coisitas. Então, coloquei a folha de louro, duas colheres de sopa de sal. Agora eu vou colocar... É cravo, cravo da Índia, que tem um cheirinho, um aroma maravilhoso, né filho? Sim. Hum, bastante, vou colocar bastante, porque eu quero que fique muito bom. Faz, eu até marquei num papel, ó. Pra mim não perder, porque eu quero que vocês entendam bem direitinho. Ó, espalhei aqui. Eu vou colocar até mais um pouco. E em cima eu vou colocar o quê? Mais duas colheres de sopa de sal. Sal é muito bom, né Bruno? Pra limpeza é ótimo, pessoal. Agora a gente vai colocar um amaciante concentrado. Que é pro cheiro ficar bem, pegar bem isso daqui. Eu tô usando esse da Qualitar pelo preço custo-benefício. Ele é muito cheiroso, ó. Concentrado. A gente vai molhar todo o nosso sal. Olha a cor dele, que linda. Agora, pra finalizar, a gente vai usar quatro paus de canela. Então eu vou explicar pra vocês. O ideal é usar cinco, viu pessoal? Ou três ou cinco, quase um numerozinho pra ele sempre. Então vamos usar cinco, né? Bora lá. Porque a gente tem aqui bastante pau de canela. Como que acende? Eu pego o isqueiro. Você pode fazer isso na boca do fogão, sempre longe de criança. O ideal, pessoal, é usar aquele isqueiro e maçarico. Porque senão você vai gastar um gás do caçamba também, queimando a canela. É difícil. Eu vou acender até aqui, gente. Com o fósforo. Porque eu fiz uma experiência e achei que com o fósforo foi mais rápido. Ó. A gente... A brasa da canela, ela é transparente. Você faz assim depois que acende. Como eu sei que tá acesa, que sai uma fumaça, ó. Ela sai fumaça. Aí você vai colocando aqui. Enterra aqui no nosso sal. Você coloca os cinco panéis, o paus de canela aqui. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Ah, mas ela apagou. Se porventura ela apagar, às vezes parece que ela tá apagada. Mas você chega perto, você sente a quentura. Mas se ela apagar, você vem e acende novamente. Eu encerro aqui que vocês tenham bastante prosperidade. Ambiente positivo, bastante positividade. Um beijo no coração de todas. Um beijo, filho. Um beijo e um abraço, pessoal. 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 Um beijo e um abraço. Um beijo e um abraço, pessoal. Obrigado.